Olá, bem-vindos à Câmara Árabe TV, um novo canal de comunicação entre o Brasil e o mundo árabe. Em programas quinzenais, vamos fornecer informações para incrementar o intercâmbio cultural, econômico e turístico entre árabes e brasileiros. Os países árabes constituem um bloco econômico bastante importante para o Brasil, porque são 22 países que se estendem pelo norte da África e Oriente Médio, representando um PIB que fica entre as dez principais economias do globo e 320 milhões de pessoas. A relação com o Brasil tem sido bastante satisfatória, uma vez que o comércio exterior entre o Brasil e os países árabes ele tem se desenvolvido em um nível superior ao do Brasil com o restante do mundo. Ou seja, isso tem colocado os árabes todos juntos, como se fosse um mercado só, na quarta posição entre os mercados mais importantes para produtos brasileiros. Os principais produtos exportados do Brasil para os países árabes são carne, açúcar e minério de ferro. Esses produtos juntos somam praticamente três quartos de tudo que o Brasil exporta para os árabes. Mas há oportunidades para outros produtos, como maquinários, uma diversificação maior do leque de exportação dentro dos produtos alimentícios e também outros diversos produtos, como a indústria farmacêutica, indústria médica hospitalar, transportes, eletroeletrônicos e principalmente construção. Na mão inversa, quando se fala de importação dos países árabes, elas estão bastante concentradas em petróleo, cerca de 82%. Há possibilidades para outros produtos, como na área alimentícia, como azeite, frutas secas, decoração, tapete e uma diversidade enorme de outros produtos. O ano passado, a gente já experimentou importações de fertilizantes, que teve um grande crescimento e há possibilidade também para produtos químicos e farmacêuticos importados dos países árabes. Se considerarmos o ano de 2009, percebemos que foi um ano de bastante ascensão do comércio entre o Brasil e os países árabes. Uma vez que foi um ano de crise, a queda observada para o restante do mundo nas exportações brasileiras não foi a mesma que os países árabes. Ou seja, tivemos um avanço da participação dos árabes no comércio exterior brasileiro, nas exportações principalmente. E para 2010, as expectativas são de grandes oportunidades. Para mais informações sobre a balança comercial e análise de países e setores, você pode acessar a página Informações de Mercado no site da Câmara Árabe. O Brasil já está consolidado como uma das maiores potências exportadoras de alimentos do mundo, alcançando mais de US$ 53 bilhões em exportações em 2009. Já os 22 países árabes importaram US$ 71,30 bilhões em alimentos em 2008. Quando analisados juntos, foram o segundo principal destino das exportações brasileiras de alimentos em 2009. No mercado árabe, o Brasil representa 8,14% das importações de alimentos em geral, chegando a aproximadamente 40% em certos produtos, e ainda há muito mercado a ser explorado. A Câmara Árabe e seus parceiros visam facilitar a inserção de empresas no mercado internacional. O mercado árabe, não só os Emirados Árabes, mas o mercado árabe como um todo, é de extrema importância para o agronegócio brasileiro, visto que Emirados Árabes e Arábia Saudita são dois dos principais importadores mundiais de alimentos no setor agronegócio. O objetivo maior da parceria do Ministério da Agricultura, juntamente com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, é viabilizar a ida de empresas para a região. Recebemos um apoio muito grande, tanto da Câmara Árabe como do Ministério. Tanto um apoio de instrução mesmo, de como é o mercado árabe, das negociações, de como são feitas as negociações, o que a gente deveria abordar nesse mercado. Nós tivemos bons resultados no ano passado, fizemos alguns negócios na feira, alguns negócios que nós consolidamos que nós já tínhamos, nós nos aproximamos dos nossos clientes. Então, esse ano é marcar a presença e tentar conseguir novos clientes. E isso tudo iniciou com esse apoio da Câmara Árabe e do Ministério da Agricultura. Como é um esforço muito grande para uma pequena empresa fazer feiras internacionais, nós resolvemos aproveitar o apoio que a Câmara Árabe dá nos custos de stand, na feira, na captação de clientes novos, que eles sempre mandam listas novas de clientes. As palestras de preparação que a Câmara Árabe faz indicam muito bem como se deve proceder em contato com os árabes. Agora, a parte de auxílio comercial mesmo, dizendo qual cliente seria mais interessante estar desenvolvendo, foi o ponto principal. Foi interessante que a gente vendeu um produto com a marca própria do maior supermercado orgânico do mundo. Então, a gente resolveu fazer uma ação de marketing para promover o mel brasileiro e realmente experimentar o sabor do mel brasileiro, que o sabor do mel brasileiro é especial. Toda vez que o cliente experimentava, ele levava um pote. Isso foi o que eu tive de feedback. Você vê a preocupação que o Ministério e a Câmara Árabe têm em realmente fazer dar certo. Não é só o stand e ir lá preparar o stand e as empresas vão, mas eles querem um resultado tanto quanto a gente. Então, isso faz toda a diferença. Diversas empresas árabes e brasileiras já se encontraram e fizeram negócios com o apoio da Câmara Árabe. Entre em contato para saber mais sobre as oportunidades bilaterais. Apesar de suas diferenças culturais, o Brasil e os países árabes têm uma característica em comum. Um turismo promissor e em constante expansão. O mundo árabe é um mundo fascinante. E a Câmara Árabe tem essa representação de 22 países e ela quer que o Brasil conheça cada vez mais esses países. Há coisas maravilhosas que você vai encontrar desde a época das mais remotas, as mais modernas. Então, há um contraste. E quem passa pelos Emirados e vê o que há de mais modelo em tecnologia, passa pela Síria e vendo a história dos romanos que passaram por lá. Vai para o Egito, já a época dos faraós, as pirâmides. O norte da África, que tem os vestígios da época Moura. E outros países mais que a gente conhece pouco. Infelizmente, conhece pouco. Mas todos eles têm grande potencial turismo. O Iêmen, o Sudão. Nós queremos expandir esses conhecimentos. E também queremos que o Brasil seja muito conhecido. Esse é um trabalho que nós queremos fazer e vamos divulgar cada vez mais o Brasil. No Brasil tem um organismo de turismo, que é a Embratur. E tem o Ministério de Turismo que estão cada vez mais presentes em feiras do mundo. Mas a Embratur começa a olhar os países árabes já com objetivos diretos. Que eu acho que vão se desenvolver muito. Em razão também da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que levam o Brasil para o cenário mundial. Aquela ideia de que o Brasil se limitava a ter sol e praia, ou que o Brasil só tinha carnaval ou futebol, já se ampliou. Então hoje o estrangeiro vê o Brasil como um destino de ecoturismo, vê o Brasil como uma gastronomia muito diversificada. Um país que tem opções de negócios, um país que tem diversas oportunidades de vivências numa mesma viagem. E isso precisa ser cada vez mais divulgado. E é o que a Câmara Árabe começou a fazer e quer expandir esse fluxo nos dois sentidos. Aumentando não só o fluxo de turismo, mas esse intercâmbio de amizade, de negócios. E eu posso até dizer de muito carinho o que existe entre o Brasil e os povos árabes. Pesquisas recentes confirmam a força do turismo no Brasil e nos países árabes. O Rio de Janeiro é a cidade mais procurada no hemisfério sul, enquanto Dubai e Mecca já se encontram no topo da lista do turismo mundial, entre as 14 cidades mais visitadas do ano de 2008. Como vimos, existem inúmeros outros destinos. Basta escolher um e aproveitar a viagem. Tchau, tchau.